Aplausos Terceira colocada Terceira colocada Cantor da Norte Paraná Vitor Fukuda Sobraram duas cantoras Noroeste Paraná E Centro-Oeste São Paulo Quem vai para o Grand Prix É a Cantora de Número Noventa e Três Aya Misawa Campeão Aya Misawa E vice-cambiã Centro-Oeste São Paulo Naomi Yamada Noventa e Três Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL